Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Suportando meu desejo tão antigo E feche os olhos para todos os teus passos Me enganando Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados O mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoe E é só assim que eu perdoo os teus deslizes Em outras boas Em outras boas não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva te querer Por quantas vezes me dá raiva te querer Qualquer porque nós subir Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados Nós dois somos culpados O mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto acorde E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Esquecer Carumeta, maravilha de mulher Maravilha de mulher Minha menina me defesa esquecer Manal boi aqui, um brilho com o olhar Gente adolescente que me faz enlouquecer E um molhejo que eu não vou te engordar Maravilha feminina, meu sorrego de pavê Inteligente, ela é muito sensual Acho que estou apaixonado por você Carumeta, isso é muito natural Carumeta, eu não vou suportar de mim Ô Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda, Carolina, é de abalar Carolina, eu me sinto de você Carolina, eu não vou suportar, vou te ver Carolina, eu não sinto te falar Carolina, eu vou amar você Ô Carolina Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu quero amar você Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar Diga adolescente que me faz enlouquecer E um modelo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê E inteligente, ela é muito sensual Fez que estou apaixonado por você Carolina, você é muito natural Carolina, eu preciso de você Eu não vou se ocorre não te ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar um carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina, menina bela Menina bela É maravilha! Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Oh Carolina, eu quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só 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 Caló, 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 caló Caló, 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 caló Caló, 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 caló Caló, 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 caló Caló, caló, caló Caló, caló, caló Caló, caló Caló, caló Caló, caló Caló, caló Caló, caló Eu já nem preciso, é Sinto dizer Que amo mesmo Não tem nada de nada Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Entre nós dois combinamos No vão das coisas que a gente diz Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Vem na conta do amor E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez eu vou te aproximar Eu não esqueço Eu sempre fiz assim E há muito mais de mim E atravesso o teu futuro Faço das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Que irá reviver O passado E o passado O passado E toda vez que eu procuro uma saída Eu Fico Entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te interar Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas mentais Você conhece o meu sorriso e o meu lugar Meu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso Cada vez que eu fujo me atrociam mais Vem! Vem! Seguro Vem! 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 De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo o meu eu Se queres partir, ir embora Se queres partir, ir embora Me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colher, me colher, me colher, me colher Madura do pé Salve, salve essa nega que a Xela tem Te carrego no colo e te dou minha mão Minha vida depende só Minha vida depende só do teu encanto Se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha, te encontro na fé Me mostre um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego não quer ir embora De acho ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto a ela Que ela me pense aonde eu for O fardo pesado que levas Deságua na força que tens Teu lar é no reino divino Limpinho, cheirando alegria Você apareceu do nada E você mexeu demais Comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu Chorar Não dá pra imaginar Quanto É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Pra dizer adeus Pra dizer adeus Pra dizer adeus Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu já tentei Eu quis Eu já tentei É cedo ou tarde demais Pra te dizer adeus, pra te dizer jamais Eu já perdi meu mal sozinho Eu já tentei, eu quis, não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra te dizer adeus, pra te dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra te dizer adeus, pra te dizer jamais É cedo ou tarde demais O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba O toque das mãos em teu coração? O que é que há? O que é que há? Tanto tempo Você não procura meu ombro Por que será? Por que será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama O que tem que se amar Que o sol tá se pondo Que o sol tá se pondo E a gente não larga É uma angústia de amar Que o sol tá se pondo Não deixa que eu for Me ocupa os lugares vazios Me arranca a sua cidade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? Não sei, não Não sei, não O que é que há? 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 Eu vou lá Não deixa que eu fuja Me ocupo aos espaços vazios Me arranca nessa ansiedade Me acorde, me acalme Em teus braços macios Muito macios, falou O que é que é? 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 Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber que eu Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer Colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar sonhando Pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero O seu carinho eu quero Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios Se eu sou assim Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Gostar de quem não gosta de mim Ou numa casinha de saber Gostar de quem não gosta de mim 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 Chogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de zafé Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de zafé Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de zafé Música Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Algo me passa Por ti eu sinto E quando estás tu Eu sei Que o amor se me escapa Eu sei Isso me gusta Llegou o momento De abrir o coração E entregar a voz do coração E entregarme Entregarme Sin miedo A la mar Dime Porque eu sinto calor En invierno E porque tudo Ha cambiado Desde que tu estás Desde que estás aqui Sabes Tu me provocas Emociones Con síntomas De amor La prueba Ya está escrita En mi piel Tu me devuelves Ilusiones Te siento Como a nadie Presiento Que esta vez Me enamoré Para mi es nuevo No había pasado De amores Yo no sé Que va Tu me has Hechizado La vida Vuela Sin condiciones El viento Gira No hay quien Lo pare El destino Nos une Pero es hoy Que debo decidir Cual es la puerta Y estoy seguro De que mi lugar Es junto a ti Lo mío Es junto a ti Sabes Tu me provocas Emociones Un síntoma De amor La prueba Ya está Escrita En mi piel Tu me devuelves Ilusiones Te siento Como a nadie Presiento Que esta vez Me enamoré Yo he sido Siempre Más bien Distante Es conocida Mi albante Constante Tu has cambiado Mi forma De ver Es por ti Que ha vuelto A mi La primavera Tu me provocas Emociones Un síntoma De amor La prueba Ya está Escrita En mi piel Tu me Devuelves Ilusiones Te siento Como a nadie Presiento Que esta vez Me enamoré Yo he sido Siempre Más bien Distante Es conocida Mi apatía Constante Tu has cambiado Mi forma De ver Eres por ti Que ha vuelto A mi La primavera Tu me devuelves Ilusiones Te siento Como a nadie La prueba Ya está Escrita Lo siento En mi piel Síntoma De amor Só você não vê Fim de que não sabe Que estou sofrendo Por causa de você Sonho que não tem Luzes da cidade E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Só você não vê Fim de que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não tem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Há uma nuvem de lágrimas sob os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto colar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Por favor, vivendo num mundo sem paz Oh, jeito triste de ter você Ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire dessa solidão Ah, uma nuvem de lágrimas sob os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto colar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Ou sobrevivendo num mundo Longe dos olhos e dentro Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Oh, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Oh, jeito claro delicioso Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim enxerguei, que agora estou melhor Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor 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 Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da rapaz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Eu quero silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Do tamanho ideal Pau a pique e saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos E nada mais Meus discos, meus livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Onde eu possa plantar meus amigos E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos A vida me fez assim Doço, atroz Manso, feroz Eu, caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar Longe do meu lugar Eu, caçador de mim Nada temer Se não correr Da luta Nada fazer Se não esquecer O medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega Assim Vou descobrir Vou descobrir O que me faz sentir Eu, caçador de mim Por tantas vezes Eu andei Mentindo Só por não poder Te ver chorando Te amo, espanhola Te amo, espanhola Te amo, espanhola Te amo, espanhola Se vai chorar Te amo, espanhola Te amo, espanhola Te amo, espanhola Pra que chorar Te amo, espanhola Te amo, espanhola Caçador de mim Espanhol Ah, 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 ah Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu E a minha força amada no teu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Calma, alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez pulir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que eu caminhar vazio Esperança é um dom Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Um sonho em mim Amanhã será um novo dia Eu tenho desespero, não tem desespero, não tem desespero Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez pulir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que eu caminhar vazio Esperança é um dom E eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Um sonho em mim Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que eu caminhar vazio Esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Um sonho em mim Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Eu tenho sim Não tem desespero Eu tenho sim Eu tenho sim Eu tenho sim Eu também não sei se é, imagine desatino, é o cheiro de café Ou é só cheiro fêmea, ou é só cheiro de mulher Ouça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho fêmea, ou é só brilho de mulher Ouça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Ouça bonita, seu corpo cheira a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatino, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Ouça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Ouça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatino, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Ouça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher O que é isso mesmo se é, ou pura imaginação Agora eu era o herói E meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bandoque e ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei, era o bedel e era também o juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião, o seu bicho preferido Sim, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João Que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para me irritar ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João Quando eu quente encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mal gosto O que vi de mal gosto Mal gosto Quem no ciso acha feio Quem não é espelho E a mente apavora Que ainda não é mesmo ver Nada no que não era antes Quando nós somos votantes E forte um difícil começo Afasta o que não conhece Que inventa outro sonho Felisticidade Aprende depressa A chamar-te Realidade Porque sou avesso Do avesso Do avesso Do avesso Del avesso Do avesso Para Américas, desáfricas, o Tupicato, o Mulo do Samai É mais possível, novo que novo de zumbi Novos baianos passando na tua garoa Os novos baianos te podem curtir numa boa Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem fódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo O tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade De quem me detesta A tua piscina tá cheia de rados Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro no pudeiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de rados Tuas ideias não correspondem aos fatos Eu vejo o museu de grandes novidades Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Não é mais a minha pequena Não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ela é uma rosa As outras eram manjericã As outras eram manjericã Ela era uma rosa Ela era uma rosa E mandava no meu coração Coração Ela já não gosta mais de mim Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Mas eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar parado No meio da rua No meio da rua Esperando que alguém Me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela Mesmo assim Que pena 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 Não vou viver Como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só Trocando passos com a solidão Momentos que são meus E que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim e basta Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar E eu vou lembrar Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar Você é Mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam Outro tempo começou Outro tempo começou Outro tempo começou Eu vou deixar a rua E eu vou lembrar E eu vou lembrar Eu vou lembrar Sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança Destemida areia Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz Da matriária da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te seca a careta Quem é você Quem não sentiu O swing de Andy Salvador Quem não sentiu O louco passando pelo E quem não riu Com a risada de Andy Warhol Quem não, que não E nem disse que não O som preto norte Americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a cor da primeira A música mais velha Mais nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros Desesperados São de tagogóia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha A careta Vou desgarrar Quem não ressou A novena de Dona Cano Quem não seguiu O antigo João se envejabou Quem não amou A elegância Sentiu de vovô Quem não é recompensa Quem não pode ser reconvexor Vê na palma Vê, vê, vê Vê, vê Sou preto norte Americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a fluta primeira Música mais velha Mais nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros Desesperados Sou de tagogóia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha A careta Vou desgarrar Quem não ressou A novena de Dona Cano Quem não seguiu O antigo João se envejabou Quem não amou A elegância Sutil de vovô Ai, que bonito Quem não é reconcavo E nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo A nãovena de Dona Cano Quem não seguiu O antigo João se envejabou Quem não amou A elegância Sutil de vovô Quem não é reconcavo E nem pode ser reconvexo Oh, yeah! Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez nós Somos quem podemos ser, somos que podemos ter Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Um dia depois do outro, como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez nós Somos quem podemos ser, somos que podemos ter A vida imitação, um momento de embriaguez nós Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também Quem dúvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem Somos quem podemos ser, somos que podemos ter Somos quem podemos ser, somos que podemos ter Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender as marchas e tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou contando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia E a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o tom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você Em que cidade você mora Em que paisagem Em que país Me diz em que lugar Vamos viver Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares Até os sete mares Do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Eu fui chorando por você Até os sete mares Eu fui chorando por você Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder O labirinto de outra história Eu fui chorando por você Voltais de paixão Compras Três Eu fiz Se inscreva no canal Se inscreva no canal